Tudo bem? Eu sou a professora Letéia Braga, aqui da Sala do Saber, e este material que você está assistindo, essas aulas, as quais você tem acompanhado, são aulas especiais do Superintensivo. O que significa isso? Significa o conteúdo todo do ensino médio em poucas, resumidas e objetivas aulas. Prof, e a aula de hoje? Tem qual tema? Hoje trabalharemos produção de resumo. Combinado? Vem comigo então. O que significa fazer resumo? Bom, resumo é um gênero textual que consiste em Reduzir um texto às suas ideias principais. Bom, estou usando aqui como bibliografia Medeiros, sua obra de 2000, então aqui. Reduzir um texto, e daí eu já vou complementar isso, às suas ideias principais. Resumir um texto ou, falei que eu ia complementar, ou um conjunto de textos. Como assim? Assim. Você pode se deparar com propostas de que você tenha que produzir um resumo da coletânea de textos. O que é uma coletânea de textos? É um conjunto de vários pedaços de textos. Posso ter um ou outro texto inteiro ali no meio, professora Letéia? Pode ter sim. Mas, normalmente, são fragmentos. Então, ó, pedaços, fragmentos, excertos, partes, sinônimos. Então, você pode ter a seguinte proposta. Faça o resumo do texto abaixo. Do texto abaixo, por exemplo. Então, o que você tem? Resumo de texto único. Ou você pode ter, faça o resumo, faça um resumo dos fragmentos textuais da coletânea abaixo. Ou, faça um resumo dos excertos pertencentes à coletânea acima citada. Tá? Então, resumo de texto único, resumo de coletânea. Professor, o que eles têm de igual e o que eles têm de diferente? Vamos entender. Bom, no geral, resumir é sintetizar as ideias principais de um texto ou de um conjunto de textos. Ponto. Perceba que eu falei ponto. Terminei esse raciocínio. Sintetizar as ideias principais do texto. Ou seja, no resumo, eu não dou a minha opinião. Mas, professora, a pessoa escreveu aqui e depois que ela escreveu esse texto aqui, foi descoberto isso, foi descoberto mais isso e mais isso. Posso acrescentar? Não. Não dê a sua opinião. Não acrescente absolutamente nada. Professora, esse texto é ridículo. É do autor. Não é seu. Você não foi convidada a escrever um texto seu. Você foi convidada a escrever um texto resumindo a ideia do outro. Então, há de se levar em consideração este ponto principal desse gênero textual. Eu estou ali para resumir a ideia de uma outra pessoa ou do conjunto de outras pessoas. Olha só, é um tipo de redação, então, informativo referencial. O que significa isso, tia Lele? Que você vai colocar as informações essenciais daquele texto ou conjunto de textos e vai fazer também as referências necessárias. Então, você vai dizer que aquilo não é seu. Você vai referenciar dentro do texto a quem pertence tudo aquilo. Ok? Que se ocupa de reduzir um texto às suas ideias principais. A compreensão implica análise do texto. Então, você vai parar para analisar. Por isso que existe um passo a passo importante para se fazer o resumo. Você vai parar para analisar. Isso é mais importante do que isso. Isso vai para o resumo. Isso não vai. Isso pertence à categoria resumo. Isso não pertence. Tá? Então, análise do texto e checagem das informações escolhidas. Então, olha, observa. Não é que você tem que ficar entrando em sites e checando no sentido de, ah, isso aqui não é verdade, não vou pôr. Não, é de checar assim. Isso aqui é mais importante do que isso. Tá bom? Beleza? Muito bem. Para fazermos um resumo de excelência, precisamos, item 1, selecionar as informações essenciais do texto, e daí já digo, ou conjunto de textos. Textos, texto ou conjunto de textos, né? Que será resumido. Vamos pensar nisso aqui comigo. Selecionar. Para eu chegar a este ponto de conseguir fazer uma seleção, eu preciso já ter lido. Tá? Não tem receita. Ai, leia três vezes e tudo dará certo. Não existe isso. E eu te falo isso com muita tranquilidade de quem dá aula de redação há 25 anos. Tá? Há 25 anos, daí pra mais, tá? 25 anos de sala de aula, de pé no chão, de correção de vários vestibulares e banca de vários e inúmeros concursos. Então, eu posso te falar isso com muita tranquilidade. Não existe uma receita pra dizer assim, leia três vezes e tudo se resolveu na sua vida. Ah, se assim fosse. Aleteia, depende do quê? Depende do seu grau de concentração. Tem gente que se concentra com extrema facilidade, tem gente que tem bastante dificuldade em concentração. E isso é pessoal, trabalhável, trabalhável, aprendível, mas pessoal. Depende do seu grau de concentração, depende do quanto você conhece daquele tema que você está lendo. Se a gente conhece mais, fica mais fácil compreender. Depende do vocabulário empregado, se é um vocabulário, no texto ou nos textos. Se é um vocabulário o qual você domina tranquilamente, você lê e entende e assimila com muito mais facilidade. Se é um texto composto por um vocabulário muito diferente do seu usual, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, não é assim. Leia três vezes e tudo dará certo. Dará certo. Igual, coloque três ovos e a receita dará certo. Não é desse jeito, não. Aleteia, tá? Então, o que eu faço? Você vai fazer da seguinte maneira. Você vai ler uma primeira vez, da primeira letra, a última. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Nesta primeira leitura sua, você vai se comunicar com esse texto no sentido de entender o tema, se esse tema pertence a um assunto maior, qual é o assunto. Você vai entender se esse texto é cheio de citações, se tem dados estatísticos. Você vai entender o grau de complexidade desse texto. Então, você vai se relacionar com ele. Feito isso, ó, na primeira leitura você ainda não grifa nada. Porque eu vou te perguntar assim. Se você não sabe o que vem escrito em seguida, como é que você já grifou ali em cima, dizendo que aquilo ali é principal, se você não leu o outro? Entendeu? Então, essa questão de primeiro conhecer, para depois dizer, isto é principal, isto é secundário. Tá? Então, na primeira leitura, por favor, não grife nada. Alê, eu achei isso aqui muito importante. Faz um asterisco do ladinho, ou simplesmente uma bolinha pequenininha ali, para indicar. Meu olhar, sim, me mostrou que isso aqui parece mais importante. Mas não sai grifando tudo, não. Porque na primeira leitura você pode grifar alguma coisa que, de repente, não é importante. Tá bom? Terminei a primeira leitura, entendi muito bem o comando do exercício. Vou para uma segunda leitura. Esta segunda leitura, sim, você já pode começar a grifar. Grife o que você achou que é mais importante. Segunda leitura. Aí, uma terceira leitura, lendo o que você grifou como mais importante. E já construindo no seu cérebro esse raciocínio de evolução textual. Isso aqui que você grifou, vai se amarrar com isso aqui? Isso aqui que você grifou, se amarra com essa parte aqui? Professora Letéia, a senhora está fazendo numa ordem de cima para baixo. Sim. Seu texto foi escrito de cima para baixo em língua portuguesa. E quem é o dono do texto? É o autor. Então, é muito melhor a gente respeitar também esta ordem de apresentação das ideias essenciais. Ok? Percebeu o que eu citei para você? Um primeiro passo, um segundo passo e um terceiro passo de leitura. Algumas pessoas vão ter que ler uma quarta ou uma quinta vez. Menos que três, para fazer um resumo, eu acho extremamente complicado. Não faça isso. Tá? Não faça isso. Não leia menos que três vezes. Às vezes a nossa preguiça, às vezes a nossa falta de tão boa vontade assim, nos prejudica na produção textual, porque a gente tem que ficar parando toda hora para ir checar a informação, entendeu? Vai ser pior. Então, primeiro item aqui. Selecionar as informações essenciais do texto que será resumido. Ok. Eu só consigo selecionar depois que eu li duas, três, quatro vezes. Selecionei. Organizá-las coerentemente. Procurando manter a cronologia do texto original. Então, lembra que eu te disse? O texto original foi escrito desta forma, sim. Então, a informação que está aqui, vou colocar como informação 1, foi colocada ali pelo autor do texto de propósito. Na visão dele, essa informação tem que ser a informação número 1. Essa aqui tem que ser a número 2. Essa aqui embaixo tem que ser a número 3. E assim por diante. Se eu estou resumindo o texto dele, o que eu tenho que fazer? Manter a ideia dele. Então, é esta ideia que eu vou manter. Ok? Então, aqui. Ok. Quatro. Para fazermos um resumo de excelência, precisamos. É importante deixar o tema evidente já no início do seu resumo, bem como as fontes. Autor, título, veículo de comunicação. Professora Letéia, me explica isso de novo. Claro, meu amor. Primeira parte do texto, início do texto, primeiras linhas do texto. Apresente o tema. Diga de quem é o texto que você está resumindo. Qual o título desse texto, se tem um título. Em que veículo de comunicação esse texto foi veiculado? Veículo de comunicação. Então, em qual veículo ele foi veiculado? Não é vinculado. Vínculo é outra coisa. Veículo é por onde o texto foi divulgado. Ok? Tia Lele, você está dizendo que isso tudo o melhor é que apareça no início do resumo. Exato. Vamos brincar aqui comigo um pouquinho. Vai lá, deixa eu pôr minha caneta aqui. Vamos brincar aqui comigo um pouquinho de exemplo. Então, vou montar oralmente com você. Professora Letéia Braga. Eu sou autora. Letéia Braga. O tema do meu texto, que nós vamos resumir, será a importância da leitura para a produção de um bom resumo. Esse texto faz parte do meu livro, chamado Mundo Redação. Isso foi divulgado em forma de livro. Ok? De novo, tia Lele. Tema. Importância da leitura para se produzir bons textos. Autor. A Letéia Braga. Título. A importância da leitura para se produzir bons resumos. Veículo de comunicação. Livro. Ok? Vamos lá? Começando o resumo. O texto. A importância da leitura para se produzir bons resumos. Fecha aspas. Da autora e professora, a Letéia Braga. Faz parte do livro Mundo Redação. Veiculado em formato de livro a todas as pessoas interessadas em produzir bons textos. Ponto. A professora deixa claro que lá, blá, 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 daí continua. Entendeu? Entendi, professora. A senhora citou do que se trata, o título, inclusive colocou, falou aspas, aspas. Falou que trata-se de um livro, falou, inclusive, do título do livro, Mundo Redação e assim por diante. É isso, tia Lele? É isso, amor? Percebeu? Então, até aqui? Ok. Continuando comigo, galera do super. Próximo slide. Por meio de elementos coesivos, vá articulando todas as informações que foram previamente selecionadas por você. Preferencialmente, seguindo a ordem de informações do texto que está sendo resumido. Tudo que a gente já falou. Ó, por meio de elementos coesivos. Acrescentei isso aqui nesse slide. Elementos coesivos. A professora cita ainda, tá entendendo? Amarrei. Ó, neste momento, então aqui também já tinha algo a mais, algo que vinha antes. Neste momento eu chamei só de A professora. Por que que aqui embaixo eu posso chamar de A professora? Porque lá no início, na hora que eu apresentei a autora, eu falei. A professora e a autora, a Letéia e a Braga. Então, mais pra baixo vira só Braga. Mais pra baixo vira só a autora. Mais pra baixo vira só a professora. Mais pra baixo vira ela. Professora, eu não posso escrever a Letéia? Não. Ao nos referirmos aos autores, sempre por sobrenome. No primeiro momento você cita todo o nome completo. E depois, nas retomadas de referências. Olha o termo que eu usei. Retomadas de referências. O que que você faz? Você retoma sempre pelo sobrenome. Ou por um adjetivo, tá bom? Ou por um substantivo, tá? Então, vai depender do tipo de coesão que você se dispõe a fazer. Então, este item aqui também é ok. Relembre quem é o autor do texto e nunca dê a sua opinião sobre o conteúdo abordado. Portanto, escreva sem a utilização de marcas pessoais. Sem informações extras. E tampouco utilize julgamentos de valor. Isso aqui é demais. Essa parte aqui, tá? De onde que eu tirei isso? A Letéia Braga, 2017. Mundo Redação. Tá vendo? Referência? É assim que a gente faz. Professor, mas a senhora tá fazendo referência a senhora mesma? Sim, meu amor. Estou usando o meu material que eu já escrevi. Ok? Beleza? Então, retoma aqui comigo. Que relembre quem é o autor. Então, ao longo do texto, relembre que o texto não é seu. Não dê, nunca dê, não dê a sua opinião. Escreva sem a utilização de marcas pessoais. Nunca acrescente informações extras e nunca faça julgamento. Como assim fazer julgamento? Lá estava escrito assim no texto do autor João Pedro Oliveira. Estava escrito assim. A moça bonita sofreu o acidente. Daí vem você e escreve assim. A moça extremamente bonita. Pera lá. Tinha um extremamente ali? Não, não tinha. Então, você não pode pôr. Você tá acrescentando. Uma coisa é ser bonita. Outra coisa é ser extremamente bonita. Entendeu? Então, não posso acrescentar. Então, eu tenho que tomar cuidado até com as sutilezas das palavras que eu vou utilizar ali. Pra eu não ir modificando o texto do autor. Grau de intensidade. Tá bom? Ao terminar. Então, acabei meu texto. Eu estou considerando aqui que você está fazendo tudo isso num rascunho. Ao terminar, releia seu texto. E verifique se ele é um texto completo ou simplesmente um apanhado de ideias soltas e desconexas. Como assim, prof. Lelê? Moreco? É um texto completo? Ele tem início, desenvolvimento e fechamento? A pessoa que não leu o texto original, o texto que está sendo resumido. Ou seja, a pessoa que está lendo só o seu texto, ela vai entender do que se trata, de quem é, o que acontece e como que finaliza. Vai, professor Lelê. Então, daí é hora de passar para a versão definitiva. Entendeu? Não pode ser um apanhado de ideias soltas e desconexas. Então, características do resumo. É uma compensação fiel às ideias ou dos fatos contidos no texto ou textos. Ótimo. Compensação fiel. Por quê? Porque eu não acrescento. O que mais? Paragrafação. É variável. Variável, prof. Mas como é que eu faço isso? Observe o comando da sua prova. Comando da prova que vai trazer. Faça um resumo de 10 a 15 linhas. Pode fazer em dois parágrafos, tranquilamente. Faça um resumo em até 10 linhas, um parágrafo. Tá? Faça um resumo entre 15 e 25 linhas. Então, o texto que você vai resumir é bastante grande ali, o texto original. Então, você vai produzir dois ou três parágrafos. Então, isso aqui é variável. Nível de linguagem. Formal. Você não é íntimo do autor. Professora, o autor é meu pai. No momento, ele é o autor. Você viu? A autora era eu mesma. Eu citei. Percebeu? Você quer maior intimidade do que você? Consigo próprio. Tá? E a gente cita. Beleza. Deve ser escrito, então, em terceira pessoa. Ela. Ele. O autor. O texto, logo, é impessoal. Sem julgamento seu. Deve apresentar as ideias sequenciadas do texto de apoio. O texto que está sendo resumido. Apresentar, na primeira linha, o tema. Ó. Eu coloquei aqui na primeira linha, porque eu sou chata. Porque eu quero já de cara. Mas, entenda aqui como início. Já o tema. Esse texto está falando do quê? Articular as informações com mecanismos coesivos. Deixe o seu texto bem amarrado. Perfeito? Nunca. Nunca. Use adjetivo, advérbios que não apareçam no texto ou nos textos de apoio. Nunca use verbos pessoais. Então, nada de eu acredito. Eu acho. Acho. Então, meu Deus. Eu vou até mudar a cor da caneta aqui. Vou colocar... Vou colocar um azul para eu fazer isso aqui, ó. O acho, você acaba com o seu resumo. Acaba. Tá? Nunca use informações novas. Tá bom? Beleza? Verbos importantes. Coloquei uma lista de verbos para você utilizar. Depois você volta nessa aula, leia, observe os verbos. Tá? E aqui temos um exemplo. Nós vamos fazer de que maneira esse exemplo? Eu vou mostrar algumas partezinhas amarradas. Só isso. Exemplo de resumo. A proposta. Leia o texto abaixo e produza um resumo contendo entre 10 e 15 linhas. Perfeito. Entre 10 e 15 linhas, um ou dois parágrafos. Só isso. Um ou dois parágrafos. Esse aqui é o título do texto. Temos muitos problemas com trânsito e jovens. E o texto é de Salomão Rabinovitch. Título. Autor. Bom, número de linhas. Eis o texto. A professora Letéia leu da primeira linha. Tudo, tudo, tudo. E depois grifou. Eu destaquei em azul. Você pode voltar e ler e fazer o seu exercício. Ó. Tô voltando pra você olhar. Eis o texto. Ó. O texto tá aqui. A adolescência. Ser contra esse projeto. Aqui temos referências. Segunda vez. Uma segunda leitura. Começa de novo, ó. A adolescência tem característica. Aí eu grifei. Destaquei pra você. Terminou. Referências. Entendeu o que eu fiz? Agora eu vou te mostrar o resumo. Ó. O jornalista Salomão Rabinovitch explica em seu texto intitulado. Temos muitos problemas com trânsito e drogas veiculado pela revista Época, que são características próprias dos adolescentes, a prepotência e a luta pela autoafirmação. Mas que nessa fase eles são inexperientes, inseguros, desatentos e desengonçados. Ponto. Localizando comigo. Ó. Quem é ele? Jornalista. Ele quem? Autor do texto. Nome dele? Salomão Rabinovitch. Ele explica, ele escreve isso onde? Em seu texto intitulado, abro aspas, título do texto, fecho aspas. Onde é que saiu isso? Onde é que está isso? Saiu pela revista Época. Então foi veiculado pela revista Época. E escuta, esse texto fala, traz o quê? Ele traz que são características próprias dos adolescentes, segundo Rabinovitch, prepotência, luta pela autoafirmação, mas que eles ainda são, claro, são adolescentes, tem 14, 15 anos, mas eles ainda são muito inexperientes, adolescente ainda é muito inseguro, natural e eles são bastante desengonçados. Eu concordo com isso? Não sei. Eu discordo disso? Não sei. Alguém me perguntou? Não, me perguntaram o quê? Um resumo. Para Rabinovitch, ó, percebeu? Quando a prof falou que era para retomar, então, pelo sobrenome, para Rabinovitch, junto, junto, perdão, juntando tudo isso, mais o fato do adolescente ainda estar em fase de crescimento biológico, não é recomendável, então, dar-lhe uma carteira de motorista. O autor lembra ainda que, o autor lembra ainda que, ó, elemento coesivo aqui, olha a retomada da referência ali, que o Brasil é campeão em acidentes de carro. Ele, por que que é só aqui embaixo eu uso ele? Porque esse ele, eu já sei que é o autor. Esse autor, eu já sei que é Rabinovitch. Rabinovitch, eu já sei que é Salomão Rabinovitch. Percebe? Percebo, professora. Então, ele afirma, por fim, estou terminando. Colocação dos elementos que vão me dar essa sequência do texto. Que o Brasil já tem problemas demais para resolver com os jovens e o trânsito e permitir a carteira de motorista para menores de 16 anos é procurar por mais situações difíceis. E basta visitar um hospital das grandes cidades um final de semana para ver o estrago que a morte de um adolescente causa. E disso, ninguém precisa. Quem é que falou tudo isso? Fui eu? Né, eu que produzi o resumo. Eu, Aleteia. Fui eu que falei tudo isso aqui? Não. Foi ele. Ele quem? O autor. O autor quem? Rabinovitch. Rabinovitch o quê? Salomão Rabinovitch. Saí do onde? Num texto. Que texto? Temos muitos problemas com trânsito drogas. Onde eu acho isso? Pela revista Época. Percebeu que eu tenho que conseguir vir e ir? Percebi, professora. Então você está pronta. Tá joia? Professora, se for resumo de coletânea. Da mesma maneira, coletânea de texto refere-se a, traz ainda. Daí no lugar de você colocar o autor, o sobrenome, você vai chamar de coletânea. Combinado? Beleza? Um grande abraço. Tchau. 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 Obrigado.